E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero trazer esse vídeo aqui dessa esmerilhadeira top demais da Makita É a 9557HNG É uma esmerilhadeira que utiliza discos de 115mm Que são 4,5 polegadas Tem 840W De potência 11.000 rotações por minuto 127V, 7A Esmerilhadeira aí Bem pequena, bem robusta Ela tem a mesma aparência da 9510 Tem a 9510M, 9510G Essa aqui tem a mesma aparência A única diferença É que essa aqui, a 9757HNG Ela tem um preço bem mais elevado 9757HNG É um preço dela bem mais elevado do que a 9510B Por quê? Porque ela é o modelo mais premium Pessoal, usa aí Componentes de mais qualidade Os componentes dessa máquina aqui São de muita qualidade A qualidade deles são superior Ali a 9510G 9510M Elas são bem parecidas Muito parecidas Se você olhar assim Você pensa que é a mesma máquina Mas não A 9757HN É uma máquina que utiliza Componentes da mais alta qualidade Componentes premium É uma linha aí De um outro patamar da Maquita Uma linha De um produto bem mais robusto E Essa esmerilhadeira Ela é muito boa Muito eficiente Muito forte Ela tem uma pegada bem confortável Ela é bem confortável Aí vem aí a caixa Vem manual Vem a chave Então você que está pensando em comprar Aí pessoal O que é comprar Pode comprar sem medo Porque é uma esmerilhadeira muito boa Esmerilhadeira de altíssima qualidade 9510G HN Né É uma esmerilhadeira Pra quem quer Precisão Qualidade Potência Robustez Durabilidade Né Então Você está pensando em comprar Esse vídeo é mais Pra quem quer comprar Né Utilizou ela aqui no trabalho Pessoal Deu trabalho aqui Né Isso aqui é o mocharifado Onde eu fico Minha salinha Né Guardo minhas ferramentas Ali E Utilizo ela Para os serviços Está fácil de tudo Com ela Muito boa Então você quer comprar Para comprar sem medo Tá bom É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Tudo bom pra vocês